Oi, oi, ouvindo-se, os vídeos são mais um vídeo, e no vídeo de hoje, galera, eu estou aqui no Kogama, no parkour da Melanie Martinez. Uhul! Gente, eu estou aqui nesse mapa que eu achei o melhor mapa, né, porque afinal, eu sou o Crybaby e essa minha boneca está andando sozinha. E, gente, bora lá, tem alguns inscritos aqui comigo, que é o Pretzios e o... deixa eu ver quem mais... o Gabriel Kogama. Então, vamos ver aqui, ó, recadinho. Servidos ao parkour da Melon Martinez E se a Julia Mine Girl estiver gravando, manda beijos Acho que ela fez um mapa Pra Julia Mine Girl gravar, até porque tem As skins delas aqui Eu espero que elas gravem, né Esse é o mapa parkour da Melon Martinez Esse mapa contém 15 fases de parkour Fáceis, médios e com plano B Para a Julia Mine Girl E pra eu também, né Porque eu sou um Eu estou um pouco nobe aqui no Kogama, né gente Porque faz uns anos Que eu não trago Kogama E eu estou nobe Ó o povo aqui, ó Meu Deus do céu, gente Calma, calma Calma, deixa eu dar um tempo pra minha cabeça aqui E o Kogama atualizou Parece aqui o modo da câmera E eu gostei bastante Vamos lá, gente Misericórdia O povo já tá lá na frente, né Me espera, gente, por favor Ó a nobe aqui, eu sou nobe Gente, eu parei de jogar Kogama Mas daí agora eu já estou, né Numa fase complicada aqui De reaprendizagem Até o português eu desaprendi Tá, desculpa, parei Como aqui? Meu Deus do céu Tô achando que isso aqui é Roblox Sei lá Mandar um oi Eu não sei se tem inscritos Mas vamos mandar um oi, claro E gente, agora que eu fui ver Que no Kogama aqui Como eu tenho pouco níveis Eu só posso adicionar 40 Parece que quando eu chegar no nível 4 Que aumenta Então a gente tem que ir Pegando esse pé da vida E vamos lá Checkpoint Meu Deus Que que é isso? Ah, tá Tem que ir pular Pro lado Pro outro Meu Deus Eu quase que eu caí Tudo bom comigo Aqui Aqui Pronto Aqui desse lado Pronto Ai meu Deus Não vai dar Morri Cair no suco de cereja É já Ai meu Deus Vamos ter que passar tudo de novo E alguém caiu E eu caí também Porque eu sou uma troxa Eu sou troxa Eu sou troxa Tá, peraí Desculpa, gente Vamos ver aqui Aqui Meu Deus Eu sou troxa Eu sou troxa Essa é a música que você canta Quando você morre, né? Eu sou troxa Gente, se você é crybaby Comente aí com a música Que você mais gosta da Melanie Eu gosto de todas, né? Mas Eu não sei qual que eu tô viciada Não, na verdade Eu tô viciada em Pira de beca Alguma coisa assim E misericórdia Por que eu não tô passando isso aqui? Não tô gostando Aqui Eu virei, eu virei, gente Eu não podia ter feito isso Calma Respira, Natasha Eu tava quase passando, gente Eu tava quase passando Agora eu ativei o modo trouxa, sabe? Ai meu Deus, não encosta Gente, vamos desativar o modo trouxa Pelo amor de Deus Ou eu vou ter que fazer um Eu não fiz o meu novo papel de trouxa Deixa eu descer, gente Eu tenho que fazer O que eu tô falando, meu Deus do céu? Gente, deixa o like Like Canta a música do like Faz tempo que eu não canto a música do like Acho que a maioria nem sabe o que é a música do like Nossa No último Tá, mas ok Deixa o seu like Likezinho Like pandástico Yeah Gostaram da música do like? Eu tô passando mal Tô passando mal Tô passando mal Não tô gostando mais disso, não A menina caiu ali A menina foi mais trouxa que eu Meu Deus, aqui Tô ganhando alto XP Que bom que eu tô ganhando XP Porque eu preciso subir de nível Nível, nível, nível E gente, se eu estiver falando errada É porque eu esqueci de tirar o meu aparelho móvel Tudo bom E eu não vou tirar agora Porque eu tô... Ah não, velho Irineu Você não desame, ninhão Nenhão, ninhão Irineu Ah, eu tinha passado outro dia Ontem, sei lá quando Mas agora não Agora a dona da batata, a dona Natasha Aqui não passa Calma Meu Deus, aqui 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 Pelo amor de Deus Faz o pulo direito, meu céu Passei, aleluia Hora do Kiss Vamos ver o Kiss sobre a Melanie Que dia a Melanie Martinez nasceu? Em abril Eu só não sei que dia Mas acho que é em abril Uh, acertei Qual foi o nome do primeiro EP da Melanie? Da O'House Quando ela lançou o seu primeiro clipe musical? Acho que em 2014 Aê Nossa gente, sou muito crybaby O que seria isso? É, não sei Parece aquele shampoo, sei lá Parece também Aqueles coisinhas de glacê Meu Deus Aqui E o mapa inteiro Tá dividido, né Entre duas cores Por causa do cabelo da Melanie Ah, que susto O Pretz ganhou Parabéns, Pretz E Gente, eu vou voltar lá E quando chegar lá Eu volto com vocês Voltando aqui Gente, onde eu estava Eu passei bem rápido dessa vez Aqui, ó Mini Melones Mini Melones Hashtag Mini Melones Tudo bom? Ai gente, que difícil Aê, passei Nossa gente Eu tô na frente Será que eu vou conseguir ganhar? Não 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 comece, Natasha Eu tenho uma mania, gente Que se eu começar de Meu Deus, eu tô na frente Eu preciso ganhar Eu não vou conseguir Nunca Nunca que eu vou conseguir Eu vou ser a perdedora Vai passar todo mundo na minha frente Se eu fizer isso Então vamos na calma Na cautela Não vamos criar Agonias aqui E por que que eu tô com a cara virada? Meu Deus Até parece que eu tenho o cabelo dos lados É o que? Códia Aqui Ai, eu odeio cogumelo, gente Cogumelo é uma Tristeza que inventaram no cogumelo Ai meu Deus Essas paredes, gente Acho que eu tô um pouco ruim também Porque Antes eu não jogava com As letras Eu jogava com as Com as setinhas E agora eu tô com o mouse E com letra, né Então eu desaprendi aqui um tanto Mas eu já tô pegando um pouco Não, não tô pegando não Misericórdia Uh Aqui Ai, que raiva Misericórdia Aqui Ai, quase que eu caí, gente Desculpa se eu não estiver falando nada É porque eu tô muito Muito concentrada Ai, passei, gente Passei, passei Somos quase Cogumelo Mas cogumelo Porque o dono desse mapa Ou a dona Ama cogumelo Ama de coração Tipo, ela ama Tipo, de muito Muito, muito De paixão Vamos lá Aqui Pula aqui Não olha pro chat Natasha Não olha pro chat Se eu olhar pro chat Eu vou me desconcentrar E vou morrer Igual uma batata Ah, não Parede de novo Por quê? Por quê? Por quê? Por quê que tem parede? Misericórdia Gente, eu tô falando muito misericórdia Aqui Uh Meu Deus Eu vou morrer Não vou morrer Estamos chegando O que que é isso? O que que é isso? Meu Deus O que seria isto? Tô tentando entender, gente Se alguém entender o que que tá passando aqui Ah, não vale Ela andou sozinha Ela andou sozinha, gente Ah, não Não gostei Ela andou sozinha Ela criou a vida própria E disse Esta vida não me pertence mais É o quê? Tá, aqui, ó, gente Não anda sozinha, mona Pelo amor de Deus Aqui 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 já vai dar Direto no checkpoint Uh Aqui mais um pé de feijone Quando eu tava falando lá sobre Eu não sei se eu terminei de falar Mas eu tô viciada em piggyback E o clipe da Melanie Que eu mais gosto Eu acho que é Tag your it Primeira vez que eu vi um vídeo da Melanie, gente Fiquei tipo Meu Deus Que medo Todo mundo ficou assim, né? Mas depois a gente chama Nossa, eu sou a única da frente, gente Eu acho que eu vou ganhar Para, Natasha Não fale isso Misericórdia Não fala misericórdia Cogumelo Ai, tô chegando no final, gente A bandeira é nossa A bandeira é nossa Aqui Vamos lá Toda a calma do mundo Toda a calma do mundo Nossa, eu jurei que eu ia morrer Jurei, jurei, jurei muito que eu ia morrer Aqui Pronto, gente Agora Só falta mais um pouco Só falta essa parede Meu Deus Vamos lá, gente Nossa, quase que eu ganhei Vamos ver aqui O que tem sorvetes Like E, gente Eu ganhei Uhul Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Se inscrevam aí no canal Deixem um like E Vamos ver o que tem mais aqui de empolgante Tem a Melanie Diva e maravilhosa Então um salve aqui Para o Gabriel Underline Cogama Underline 2277 E para o Pretias Que ele estava aqui Eu não sei se ele está aqui ainda Um beijo E para o Eric Também Que ele é inscrito Um beijo E Tchau